O baile tá lotadão, parecendo um formigueiro O DJ tá tocando e não acaba cedo Esqueci hotel, acabou o meu dinheiro Vai virar puteiro, essa porra de banheiro Vai virar puteiro, essa porra de banheiro Vai virar puteiro, essa porra de banheiro Ela vem me mamando, ela encosta de joelho E nós bola um break e fuma lá com os parceiros Se ela vir de graça, a gente empurra no pelo Vai, vai, vai virar puteiro, essa porra de banheiro Vai virar puteiro, essa porra de banheiro Vai virar puteiro, essa porra de banheiro O baile tá lotadão, parecendo um formigueiro O DJ tá tocando e não acaba cedo Esqueci hotel, acabou o meu dinheiro Vai virar puteiro, essa porra de banheiro 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 O baile tá lotadão, parecendo um formigueiro O DJ tá tocando e não acaba cedo Esqueci hotel, acabou o meu dinheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Ela vem me mamando, ela encosta de joelho E nós bola um beck e fumar lá pros parceiros Se ela vir de graça, a gente empurra no pelo Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro O baile tá lotadão, parecendo um formigueiro O DJ tá tocando e não acaba cedo Esqueci hotel, acabou o meu dinheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro Ela vem me mamando e já chega de joelho E nós bola um beck e fumar lá pros parceiros E ela vem de graça, a gente empurra no pelo Vai virar o puteiro, essa porra de banheiro 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 Obrigado.